O Centro de Buenos Aires nesta segunda-feira foi palco de um protesto que exige que uma menina de 11 anos, estuprada pelo companheiro de sua avó, tenha direito a interromper sua gravidez. Maria Alice Gutierrez, integrante da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito, explicou que os manifestantes exigem que a província de Tucumã, onde ocorreu o estupro, aplique o protocolo de interrupção legal da gravidez. A menina está no quinto mês de gestação e foi internada em um hospital. A porta-voz da plataforma Juntas à Esquerda, Zé Le Fierro, disse que a solicitação do aborto foi realizada há duas semanas e ressaltou que a interrupção legal de gravidez é uma medida prevista na lei desde 1921 e que, a partir de 2012, pode ser feita quando a gestação representa risco à vida da mulher e em casos de estupro.